Hoje estamos aqui nesse jogo da aranhinha, é, pessoal, muita gente me recomendou esse jogo aqui, eu controlo essa aranha, será que ela vai virar o Spider-Man? Eu posso dançar com ela, vai? Ah, tá dançando um funk, a aranha tá dançando um funk, e galera, a gente pode, ó, lançar a teia pra onde a gente quiser, olha que louco, meu Deus, não, muito, muito top, muito top, então, ó, o like, aranha, ó, ó o barulho que faz, ó, caraca, mano, que jogo bizarro, mano. Tá, e essa aranha ali é minha amiga? É minha amiga essa daqui? Deve ser, deve ser minha amiga, beleza, ó, parece uma corda de violão isso daqui, galera, é o jogo do Miranha, velho, mano, é tipo Super Mario, só que de aranha, caraca, mano, a gente pode subir nas teias, nossa, que legal, mano, não, me surpreendeu bastante, ah, eu acho que eu fiquei preso. Na teia. Fiquei preso. Ué, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer aqui? O que que vai acontecer? Ué? Ué? O quê? Tu vai comer minha aranha? Sai! Vaza, vaza! Ué, corre! Despera laser! Calma, 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 tu vai pegar minha areia, não. Aqui, ó. Vai, 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 dá bicada, dá bicada. Ele pegou meu amigo! Ô, do nada chegou uma gaivota, galera! Ô! Agora eu fiquei sozinho. Agora eu posso disparar laser, ó, e eu também posso dançar, olha só. Caraca, mano, que aranha bonita essa. Tá, eu posso disparar lasers. Entendi. Caraca. Ó, sinto muito, eu vi o que aconteceu com o seu namorado. Ah, era o namorado dessa aranha, então. Aquele pássaro malvado tem sido uma ameaça. Entendi, entendi, entendi. Aqui, aranha. Tenho uma missão pra você. A rainha tá criando uma nova princesa. Beleza. Mas pra criar a princesa, ela precisa de geleia real. Vixe. Vai lá, eu. Traga 20 grãos de pólen para a rainha. Caraca, mano. Esse aqui que é o pólen? Aqui, ó. Pô, peguei. Ó, um grão de pólen. Tá vendo ali, ó? Agora até... Ai, ai. Agora aqui, ó. Ai, tem ali. Grão de pólen. Beleza. Eu quero fazer uma missão, pelo menos, galera. Uma missão a gente tem que concluir, ó. Vai, me ajuda. Aonde que tem mais? Aonde que tem mais? É 20 grãos de pólen. Aonde que tem mais? Eu só achei 3, velho. Ai, mano. A cada missão que essas... F. O que que é isso? Alto de copas. Tá, beleza. Será que aqui tem grão de pólen? Tem várias missões já que eu peguei. Aqui tem, ó. Boa. Peguei 4. Vai, escala. Nossa, que da hora, mano. Aqui, ó. Aqui tem mais, ó. Boa, peguei mais uma. Acho que é só seguir nessa direção aqui que a gente encontra. Ai! Eu morri, mano. Tem que voltar tudo. Aranha chata. Dona aranha, está em busca de pólen também? Espero que tenha o suficiente. Estou ansioso pra conhecer a princesa. Tá, beleza. Mano, tá todo mundo pedindo ajuda pra mim, mano. Caraca, ninguém quer me ajudar. Tipo assim, ninguém me ajuda. Só eu que tenho que ajudar todo mundo. Aqui, ó. Achei mais um. Pega a florzinha aqui, ó. Aí! Peguei uma ali. Ó, aqui, ó. Mais uma. Agora eu vi que tem mais uma aqui embaixo, aqui, ó. Tá. Pra eu chegar ali embaixo, tem que escalar aqui a aranha, ó. Jogar míssil. Dale, dale, dale. Pega aqui, ó. Peguei mais uma. Agora a gente desce. Pega mais uma aqui. Pega aqui, ó. O pólen aqui, ó. Peguei. Tô com 12. Vai, ó. Olha a teia aqui, ó. Olha a teia. Opa, achei. Filha da mãe. Achei mais uma aranha ali, véi. Eu tenho que pegar as aranhas. Os filhotes de aranha eu tenho que achar. Não! Ah, tem que voltar tudo. Que saco, irmão. Aqui vai ter que ser um parkour que eu vou fazer, hein. Parkour difícil esse. Fia da mãe, brother. Que parkour difícil dessa aranha. Porque tem uns espinhos ali que fazem eu morrer, ó. Beleza, tô aqui no galho. Cada aranha no seu galho. Boa, vim aqui em cima. Peguei outro pólen. Tá safe, ó. A gente desce aqui. Pega mais. 14. Tamo quase com... Deixa eu ver o que posso fazer aqui, ó. Ai, rapaz. Vai, me leva. Me leva, abelhinha. Ai, caramba. Nossa. Que parkour absurdo que eu fiz, mano. Agora eu fui um bom, hein. Posso falar que eu fui profissa. Tá, aqui tem mais uma daquela florzinha. Mas eu não tô encontrando ela. Vai, dona aranha. Mostra a tua teia. Mostra teu instinto, dona aranha. Ai, aqui tem mais um pólen aqui, ó. Ai, boa. Dezesseis. Ótimo, maravilha. Agora eu tô aqui, ó. Aqui também eu acho que eu posso encontrar mais pólen. Caraca, mano. Tô louco pra ver essa rainha, véi. Calma. Agora eu achei uma aranha aqui. E é um lugar que eu não tinha encontrado. Caraca, o que que deu, bichão? Você encontrou uma das minhas teias. Aposto que não consegue encontrar a próxima. Até mais. Ó. Ó a musiquinha que faz, ó. Plim, plim, plom, 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 plom. Acabar com essas teias aí, ó. Acabar, mano. Não gosto de aranha inimiga. Aqui, ó. Ai, achei. Tem aqui em cima de novo? Tem. Caraca, achei o bagulho. Ó. Quebra aqui. Agora a gente sobe. Pô, agora eu subo. Tem que seguir essas flechinhas aqui, galera. É basicamente isso. E as abelhas também, né? Que as abelhas vão me levar aonde que tem pólen. Dezenove. Ai, ali, ó. Falta só mais uma. Ai. Galera. Falta só mais uma. Olha aqui, ó. Pão, pão, pão. Aham. Você de novo aqui. Eu falei que eu ia encontrar, velho. Eu falei que eu ia encontrar mais uma teia dessa. Agora vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Aqui, ó. Mais um pólen. Achei os 20. Os 20 que faltavam. Agora a gente vai falar aqui com ela. Aqui, ó. Já percebeu como tem moscas? Aqui, ó. Peguei. Peguei mais. Caraca, agora eu não paro de achar pólen, velho. Achei a mina. Cara, olha que legal, mano. Tá. 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 Olha que legal. Agora a gente vem aqui, ó. Ah. 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 Beleza. É a aranha do parkour. É a aranha parkourzeira. Vai. Agora eu me jogo com a aranha, hein. Aqui, ó. Olha o parkour de aranha. Ai. Não posso vir nesses espinhos. Tem que fazer um parkourzinho aqui de aranha. Agora tu vem aqui. Eu vou pegar esse pólen aqui, porque eu não sou nem a bobo, né. E agora a gente passa pro outro lado do mapa. Nossa, que da hora, hein, fi. Ó, ó, ó. Ó o que eu vou fazer, ó. Olha a aranha. Como que ela é do parkour, ó. Tá doido, fi. Não posso bater nesses espinhos, não, hein. Ó. Drabíssima. Uou. Uou. O que que eu encontrei aqui? Aqui? Será que eu vou encontrar a aranha rainha? Será que é aqui, família? Aí, ó. 20 grãos de pólen para a rainha. Acabei de trazer, hein. Beleza. Sua princesa chegou. Tá. O que que vai acontecer agora, pessoal? Meu Deus. Eles me levaram pra fora. Ó. Ó, 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 ó. O que que vai acontecer aqui, pessoal? Meu Deus. Tá. Beleza. Cheguei no novo lugar. Mano. Esse jogo aqui é maluco. A gente controla uma aranha e pode escalar tudo e ainda soltar míssel. Gostou e quer a continuação? Gostou e quer a continuação? Deixa o like aí. Se inscreva no canal. E até a próxima, tá bom, pessoal? Tô indo nessa. Tchau, tchau. Deixe muitos joinhas, tá? Senão a aranha vai te pegar. Tchau. 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 Tchau.